A FAESA realiza na semana da Jornada Científica o primeiro simpósio de fundamentos constitucionais, comemorando os 25 anos da Constituição Federal. O evento em si, ele marca os 25 anos de promulgação da Constituição Federal de 1988, que acontece agora no dia 5 de outubro. A ideia é, de certa forma, celebrar isso e trazer antigos tópicos que vêm sendo debatidos ao longo desses 25 anos, trazer uma roupagem nova, uma nova característica e uma forma diferente de analisar esse conteúdo. 25 anos da Constituição Federal, mas em meio a tantos protestos, será que a justiça brasileira está funcionando? A justiça brasileira, especialmente no plano nacional, deu várias contribuições para a afirmação da nossa democracia e do nosso sistema republicano. A justiça tem muito que melhorar ainda, muito falha, tem muitas brechas. E a gente estudando, a gente vê como que realmente está complicado e tem muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo. Bom, enquanto estudante de Direito, eu sou obrigado a assumir que a gente vive um momento conturbado no sistema jurídico nacional. Muita corrupção, falta de credibilidade no Legislativo, no Judiciário, também no Executivo. Muita corrupção, falta de credibilidade no Legislativo. Muita corrupção, falta de credibilidade no Legislativo.